Me canta, Nebias Ipama, Managasuri me canta, Namasuri me canta Coloca a mão no seu coração, coloca a mão no seu coração Eu quero que você ligue o seu pensamento no trono da graça Eu quero que você ligue o seu pensamento agora no trono de Deus Eu quero que você contemple agora o Deus assentado sobre o trono Aquele Deus que tem o poder centralizado nas suas mãos Eu quero que você imagine ele se colocando de pé essa madrugada Para penejar por você Eu não sei se você está sentindo a presença de Deus Mas eu estou sentindo a presença de Deus Eu estou sentindo a graça de Deus aqui essa noite Aleluia Cante assim, você que sabe Eu não preciso ser conhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu Para que tu cresça Senhor Mais e mais E como ser afins que cobre o rosto ante a Ti Esconda o rosto para que vejam Tua face em mim E que diminua eu Para que tu cresça Senhor Para que tu cresça Senhor Mais e mais Do santo, do santo A fumaça me esconde Só teus olhos me vêem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me embarca Sem Tua presença é o meu prazer Eu não preciso ser reconhecido por ninguém Cante A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu Para que tu cresça Senhor Mais e mais E como ser afins, declare E como ser afins que cobre o rosto ante a Ti Esconda o rosto para que vejam Tua face em mim E que diminua eu Para que tu cresça Senhor Mais e mais Do santo, do santo A fumaça me esconde Só teus olhos me vêem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Meu lugar secreto Só Tua graça me embarca Sem Tua presença É o meu prazer 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 Meu Deus Meu Deus Meu Deus que toda preocupação Com o dia de amanhã Meu Deus que toda preocupação Que está afligindo essa pessoa Que possa cair por terra agora no nome de Jesus Alamás, declama Ipa, lamastérias Meu Deus, eu acredito que essa madrugada É uma madrugada de reencontro com Deus É uma madrugada onde cada crente Que está presente aqui Vai lutar com Deus Assim como Jacó Meu Deus, nós estamos aqui essa madrugada Para lutar contigo E nós cremos que vamos sair vitoriosos Nós cremos que vamos sair vencedores Desse val do jaboque Alamás, duimicandene, namalunia Alamasteia Eu acredito, meu Pai Que essa madrugada Os olhos espirituais dessa pessoa serão abertos Eu creio, meu Pai Que o menor crente aqui essa madrugada Ele vai sair daqui com a sua botija Transportando de poder Transportando de virtude Transportando da graça do Teu Espírito e do renovo E que o Espírito Santo do Senhor comece a soprar nesse lugar Eu sei que essas pessoas, meu Deus, estão cansadas Mas neste momento, meu Pai Nós vamos olhar para o Senhor Nós vamos contemplar lá na frente Onde o Senhor está nos chamando E está com a bandeira da vitória E é como se estivesse dizendo Se vocês chegarem até aqui Eu darei a bandeira da vitória Na mão de cada um de vocês E vocês receberão as vossas bênçãos E vocês receberão as vossas recompensas Meu Deus, fala conosco Essa noite através da Tua Palavra Porque nós acreditamos, ó Pai Que algo especial Vai acontecer aqui neste lugar Confirma a Tua bênção, Pai No nome de Jesus de Nazaré Amém E amém, Jesus Pega a sua Bíblia por gentileza Aleluia Quem quer ver a igreja subir aí Diga amém Amém Então fica você vendo Eu quero subir com a igreja Nada de ver a igreja subir Temos que subir Temos que subir com a igreja Tinha que ser jozinha Abra a sua Bíblia comigo Vou ler o de Ezequiel Glória a Deus Capítulo 47 Estou brincando com você Ezequiel capítulo 47 Eu sei que aqui esta madrugada Só tem pessoas que vieram para buscar poder Só que vocês estão dormindo, parando Estou ouvindo mais o Glória a Deus Cadê o Aleluia da igreja Quem sabia que o povo aqui gostava de vigília Falei, meu Deus do céu Não vou me sentir um aperto no meio desse povo Eu quero que você se manifeste esta madrugada Olha para a pessoa que está ao seu lado e com autoridade Profetiza para ela Diga no nome de Jesus Esta madrugada Você vai ter que ser renovado Você vai ter que ser mais crente Para adorar este Deus Diga esta madrugada Eu acredito Que você Vai receber Uma transformação De Deus Diga você Vai ter que aprender A adorar A este Deus Porque este Deus É um Deus Que ama Ser adorado Diga por prova a Deus Dá um Glória a Deus Bem alto Quem achou a palavra de Deus Ezequiel 47 Podemos ler Quem achou diga bem Quem não achou diga Espera pastor Estão procurando Eles acharam Então diz assim a palavra de Deus Fazemos a menção da leitura No versículo 3 em diante E o homem foi para o lado leste Com uma linha De medir na mão Enquanto ia Mediu 500 metros E levou-me pela água Que batia no tornozelo E ele mediu mais 500 metros E levou-me pela água Que chegava ao joelho E ele mediu mais 500 metros E levou-me pela água Que batia na cintura Mediu mais 500 metros Mas agora Era um rio Que eu não podia conseguir Atravessar Porque a água Havia aumentado E era tão profunda Que só Se podia atravessar A nato Deixe a sua Bíblia no banco Em nome de Jesus Deixe a sua Bíblia no banco Se você Se arrependeu De chegar até aqui É tarde demais Para você se arrepender